Vamos dar um passeio? Vamos até a capital, direto para os estúdios da CBN Campo Grande. Hoje eu converso com ele, Bruno Nascimento. Bom dia, Bruno. Os destaques aí nesta manhã de segunda-feira. Olá, muito bom dia, Israel. Bom dia a todos. A gente começa aqui destacando que o Ministério Público de Mato Grosso do Sul participa ativamente das investigações sobre os responsáveis que tiveram participação dos atos que resultaram na dependação de prédios dos três poderes em Brasília. No dia 8 de janeiro, então, pessoas que são aqui de Mato Grosso do Sul e que tiveram envolvimento nesse episódio serão responsabilizadas. Hoje, o Procurador-Geral de Justiça, Alexandre Magno, detalhou que os trabalhos vão ser intensificados e os responsáveis também vão ser identificados sobre os níveis de participação. Quem se envolveu nas manifestações, quem teve uma participação mais incisiva nos atos vão ser responsabilizados. E agora, Israel, mudando de assunto, amanhã, dia 17, quase 87 mil beneficiários do Mais Social devem receber R$ 300,00 referentes à parcela de janeiro. E nós vamos aqui, trazemos um alerta do que, do uso indevido deste benefício pode causar aí a suspensão. Os R$ 300,00 disponíveis no cartão devem ser utilizados para compra de alimentos, itens de higiene ou gás de cozinha e não pode ser comprado bebida alcoólica nem produtos à base de tabaco. Então, para ficar atentos aí quem recebe este benefício para não usar indevidamente e continuar com o benefício caso ainda seja necessário, Israel.